Música Fala ai gente Então eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leipto Eu vou fazer aqui mais um vídeo de BN10 E dessa vez, vocês lembram daquela minissérie que eu trouxe há algum tempo? Não foi há tanto tempo, mas era uma série que eu trazia os designs de aliens Que foram mudados drasticamente em BN10, Ultimate Alien Force, Omniverse e no Reboot também Aí eu trazia aliens que, tipo, o design da série clássica, por exemplo, e o design do universo que mudou Então, no vídeo de hoje vai ter uma pegada semelhança Dessa vez, eu vou pegar não só aliens, mas também personagens, que tem designs mais toscos Os redesigns, tipo, um alien da série clássica, de Alien Force, que teve um design muito top Aí, em Universo ele foi estragado, é tipo assim Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Primeiro, agem, rap em Universo com roupa, né? Porque sem roupa é a mesma coisa Bom, mas, enfim O rap em Universo com roupa foi mostrado no episódio do Segredo dos Santos No qual, não é legal o rap ter roupa, né? Ter um traje só dele Porque ele nunca teve Aí o Omnitrix ainda me consertou o erro Aí não é legal? Bom, mas vamos contar com gosto Que gosto é gosto E a Cartoon Network Latina e da Espanha não gostaram disso, né? O que ele diz aqui, ele faz estereótipos a lutadores mexicanos, essas coisas Aí eles não gostaram desse design, tipo, de lutador mexicano Porque ele lembra muito, até, ele fala, né? Ele fala no idioma espanhol, né? Rupa! Viva os pantalones, cuchadores! Só tudo pra fazer referência, né? Aí a galera não gostou, né? Tanto que até aqui no Brasil, esse episódio do Segredo dos Santos foi censurado Só que no Brasil teve um motivo concreto Por quê? Porque aqui Eu sou brasileiro E se eu tivesse me ofendido ao assistir esse episódio Eu tinha percebido Mas eu não me ofendi Eu não me ofendi com o rap ter essa roupa aí Não, a ofensa foi só pra o... Provavelmente foi só pra os espanhóis, mesmo Pra os lutadores espanhóis Mas aqui no Brasil Não teve motivo Os fãs, né? Eles dizem que o único motivo De eles terem censurado esse episódio aqui Foi por causa do efeito manado O que é isso? É tipo, você tomar uma decisão É por causa da decisão dos outros, né? Tipo, os outros países Quiseram censurar o episódio Aí aqui no Brasil Eles, de uma maneira Sem pensar e racionar Só pela pressão dos outros Eles decidiram censurar esse episódio E tirar do ar, né? Mas, será que era realmente necessário? Porque alguns dizem até que Esse episódio foi censurado Não por causa do Ra Até aqui no Brasil Mas sim por causa da Kay Que beijou o XLR8 na boca, né? Mas, será que isso foi realmente necessário? Só porque era um alien E um humano se beijando Isso não aconteceu na série clássica O Vomax com a Shilene Durma com essa, né? Porque eu não sei Mas, vamos pro próximo Chama do bem de 10 anos Supremacia e alienismo Na introdução da criação O Ben de 10 anos Dá uma passadinha, né? Lá, ele Como é que o Ben Cai naquela parede lá Temporal, branca Tudo aí A Gwen puxou ele Aí quando volta O Ben de 10 anos Aparece lá Aí eles se transformam No chama Pronto Só que esse chama Não tem nada a ver Não tem nem uma essência Do chama da série clássica Que era pra ter, né? Assim, ele Sei lá O amarelo dele Do fogo Ele tá muito Parado Assim, eu não gostei É um amarelo tão feio É E tipo No Alien Force A gente vê que No episódio do Tempo Fechado A gente vê o Alan Na forma de De Pironita Ele lembra muito o Chama Eu até Na primeira vez que eu assisti Eu acho que realmente Que era o Chama Que tinha retornado, né? Que até a silhueta Do O símbolo Dos Encanadores Parecia muito Com a silhueta Do Omnitrix Então Lembrava muito o Chama E tipo O Alan lembra A essência do Chama Mais do que esse Chama aí De Supremacia Helenismo Tipo Eu acho Que foi muito errado Dos caras Fazer isso, né? Até porque Em Supremacia Helenismo O Chama Do Ben de 16 anos É idêntico Ao Alan, né? E eu também acho O Chama Do Supremacia Helenismo Melhor Mas Esse do 10 anos Ficou muito ruim Esse design Lembra nada O Chama da série clássica Não tem nenhuma essência E é isso Agora fugindo um pouco De Aliens Agora pra personagens A Gwen De Omniverse De 16 anos Após ficar nerd Tipo Aquele visual nerd Dela ficou muito Muito estranho Tipo Ela mudou muito Até Ela não tem nem o ego Que a Gwen Por exemplo Da série clássica Tinha E de Alien Force Também É Não tem A personagem dela Mudou tanto Além de Ela ganhar Aqueles óculos Eu acho muito Desnecessário Isso Ela também Tá com um visual Semia da Ken A Velma De Scooby-Doo Tipo Eles pegaram a Velma E botaram a Gwen Que fizeram meio Confusão Tá ligado E tipo Eles poderiam ter Muito bem mantido Aquele mesmo design Do primeiro episódio De Omniverse Ficou muito show Esse design aí Porque Lembrou muito A Gwen De Alien Force Supremacia Alienism E ficou muito lindo Isso Mas Os fãs Eles fizeram Um redesign Pra Essa Gwen Essa Gwen Nerd Que no caso Foi esse aqui Tipo Ela ficou bem Mais Kawai Além de ter Mantido A essência Da Gwen Nerd Só que Sem os óculos Ficou bem Melhor Assim Não é obrigado A ser nerd Pra ter um visual Assim Nerd Porque Eu não estou Nada contra A nerd Até porque Alguns nerds Podem ter uma vida Melhor do que Valentons E tudo Mas Mesmo assim Essa Gwen Foi desnecessária Eu acho que Os produtores Da Mel Fie Que não deviam Pensar Nesses Redesign Melhor Antes de Colocarem eles Como oficiais Na série Ameaça Aquática É Omniverse Bom No Supremacy Alien O Ameaça Aquática Era um dos Aliens Melhores Melhores De Andromes Até aquela cena Clássica Dele Deveadora Do herói Que ele Dá uma surra No memes Muito show Aí chegou No universo No universo Ele ainda está Legal Mas o design Dele ficou Meio Escroto Assim Meio não O nível De escrotidão Ficou mais De 8 mil Zueira Mas Enfim O Ameaça Aquática Tem vários Pontos De redesen Que não foram Aproveitados Como por exemplo Os discos Esses projetos De discos Que ele tem Tipo O meu amigo Otávio Ele achava Que na primeira vez Que ele viu Esse Ameaça Aquática Ele achava Que ele tem Um poder Semelental Do Eco Eco Supremo Que é o que? Disparar discos Ele achava Que esse Ameaça Aquática Tem um poder De disparar discos De água Tanto que Na Fan Week No Ameno É dito que O Ameaça Aquática Supremo Tem essa habilidade De disparar discos De água Os fãs Aproveitaram isso Mas Os produtores Não E seria Legal Dar nosso poder Ele dava Uma Amplitude Ataques Do Ameaça Aquática Até mesmo Em jogos Isso é bem legal E também Outro ponto É esse Rosto Meio que Ele tem Uns olhos Assim No peito Aí A teoria De que Esses olhos Dão uma visão Ampla A ele E até mesmo Quando ele baixa O capacete Fica uns Quatro olhos Assim Bem legal Mas Eles não aproveitaram Tanto Assim E essa teoria Ela até foi descartada Ela não é nem De um braço Ela é de Outro país Eu não estou lembrado Não Mas Eles podiam ter Aproveitado Essa Criado uma nova Habilidade A ele De visão Supervisão Esses discursos Discursos Diálogos Eles Deu ter aproveitado Muito bem Mas Deixaram Deixaram vazio A oportunidade A possibilidade Besouro Omniverse Bom O que era o besouro Em supremacia alienígena Era um Um tirano Humanoide Com uma boca gigante Robô E Omniverse O que é que eles fizeram Tipo Ele está mais parecido Que um besouro Legal Mas E ele também Tem a bocona Só que A boca do supremo Marcial alienígena Era muito maior Ele vinha daqui Até o torso E Omniverse Ele não Tem isso Além de que Não mantém Uma essência Do original Até o chifre Deu Ficou diferente Porque tem Um negócio Assim Maior E Essa Fanart Feita por Fãs Mostra Tipo Uma fusão Dos dois Do supremacião No universo Ficava legal Tipo Eu sei que a boca Delaney Ficou pequena Tipo O besouro É um bocão Muito grande Chega até Ser cômico Mais que o do glutam Mas Enfim Essa fanart Ficou boa Porque Manteria traços Do original Do besouro Original Com alguns Do omnivés Ele teria Uma personalidade Mais brutal Que no supremacia Porque no omnivés Ele só pensa em comer Comer Na hora da luta É isso Não tem aquele Tipo Eu estou no comando Sou fortão Não É só pensar em comer Que não o glutam Só que o glutam É legal Todo mundo gosta do glutam Eco Eco Supremo Albedo Omnivés Bom O eco eco supremo É um Foi um dos melhores Supremos que já inventaram É o meu supremo favorito E além de Supremo Muito favorito De vários De fãs Do supremacial Enei Mas o omnivés Tipo Ele foi Muito Mudado Uma mudança Muito feita Tipo Essa cabeça De ele Foi um negócio Esquisito Além do O corpo De estar Mais Robotizado Mais Quadrado E ele Não tem mais Bisco Ele tem Agora Cabeça A cabeça É o mesmo Rosto Dele Com um negócio Meio estranho Não dava para diferenciar Mas Enfim Ele também Não passa Aquela essência De Eu sou Fortão Eu sou O cara Que nem o eco eco supremo Antigo passava Assim Eu acho Que se o eco eco supremo Original Ele visse Ele seria o omnivés Ele ia se suicidar Literalmente Mas Zoeira É como eu disse O eco eco supremo Era o meu supremo favorito De supremacia alienígena Mas o omnivés Ele perdeu Esse título Eu acho Que o iguana arca Ou o gravataque supremo São melhores Até o enorme Só supremo Mas De tanto O albido Usar ele É o meio que eu enjoei Mas Enfim Bora para o próximo Aquático De supremacia alienígena Eu preciso explicar Alguma coisa Não Só que O da série clássica De omnivés Era um legais Super tops E Em supremacia alienígena Eles estragaram Tipo Ele não tem Nem garros Nem O dentão Tipo Ele foi mudado Muito Um design Drasticamente Mudado Até no vídeo No vídeo Dos design Mudado Drasticamente Eu faço Sobre ele Porque ele mudou Muito Ficou Muito Ridicularizado Tanto que O Ben Ele nem usa Tanto Ele só usou Uma vez O A4 Com supremacia alienígena Tipo Ele é um Arra esquecido O Ben Ele prefere Usar Outros Arraios Tipo Friagem Arraia jato Amfíbio Que não precisam De oxigênio E são rápidos Na água Aí eles tiraram Tudo O povo do A4 Que colocaram Esses aliens No lugar dele Então eu acho Que isso foi Um vacilo Da Cartoon Da Mel Fiaton Que deve ter Botado um Visual bem Melhor Nele Nele Também No Equipo Supremo Ele poderia Melhorar Dos designers Dos aliens Tem Infinita Possibilidade De designer Novo Mas Eles decidiram Colocar isso Agora Um alien Que é muito Questionado Atualmente Que é o Visual de Insectoid No Ben 10 Reboot Porque tipo Ele mudou Muito Mas muito Mesmo Mas assim A explicação Para isso É que Ele não É uma Continuação Do Omo Universo É um Reboot Eles estão Refazendo A série Inteira A franquia Benesse Inteira Então eles Têm todo o direito De refazer O alien Assim como Todos os outros Personais Só que Insectoid Foi o pior De todos Tem até Teorias Que os caras Os fãs Inventam Os fãs Alucinados Que Ele ganha Características Do Free Alien Porque ele Lembra um pouco Friagem Mas Essa é só Teoria De fumação De banana Mas enfim O insectoid Fica Mais interessante Na sua forma Gladiadora Que ele Lembra um pouco A sua inspiração Que foi um moço Só que Ele também Dá um tom De Gladiar De De gárgula Aquele bichão Ficou bem louco A forma Gladiadora dele Além das características Do choque Rock Que os aliens Que os homens Hancers Dão Então Pelo menos Os gladiadores Eles acertaram Mas O alien Em si Em um universo Ou No reboot Ele perdeu até mesmo Os ferrões E os quatro olhos Que era o que Representava mais Ele Mas a escolha Mas a escolha é sua Você gosta Ou não Do insectoid Do reboot Deixar nos comentários Voltando a personagens A Jules Tipo Em universo Ela ficou legal Tipo O visual Ela ficou bem representativa Ela ficou bem representativa Por que Porque ela É descendente de asiato Ela tem todas as características Ela ainda é ficada mais kawaii E a personagem dela Ter ficado Melhor Ela tem uma mudança Radical E legal Mais do que no Alien Force Ultimate Alien Mas Eu não falo dessa Jules Eu falo dessa Jules A Jules Do passado De universo Tipo Sei lá Ela ficou Como é no passado Ou seja Eles estão mostrando Ultimate Alien Até o Ben tem a jaqueta Quando eles mostram A Jules Nesse flashback Então Ela tem ficado Idêntica A Jules Do Alien Force Ultimate Alien Mas eles não Mantiveram isso Eles não conseguiram Mantê Eles botaram Um visual Tudo diferente Então Lá E tudo mais E aí Eu não gostei Diz Mas A Jules E o universo Em si Ela é legal Só não A Jules Do passado Vomax Omniverse Bom Há alguns Que dizem Que o melhor Design É o da série Clássica Eu concordo Ele é Bem show Aí Outro Dizem Que é o De Alien Force Ultimate Alien Ficou melhor Ficou Deu uma melhorada Mas É raro Falar sobre O Vomax De Omniverse Eles Ignoram Isso Porque Porque Sei lá Ele Ficou Até estranho Né Ficou Desses olhos Dele Meio que Uns if Ele tava parecido Com um bloco De pokémon Com os olhos Fechados Além de que Poucos notaram Mais a calça Dele Ficou branca De 500 Era azul Também foi uma mudança Radical Mas Nada relevante E Tipo Eu não tenho Nada contra A quem Não gosta Desse novo Design Dele Tudo Mas Gosto É gosto Há alguns Que Digam Outro Motivo Por não Gostar Dele Tudo Então É isso Bom Agora Eu quero que vocês Dêem sugestões De próximos Áreas Para Uma possível Parte 2 Deixem aí Sugestões Comentários De designs Que vocês Acharam Ruim Né Numa Série Redesigns E tudo É Agora Como menção Honrosa O Friagem De O Universo Tipo Assim Eu não Hajo Manto Motivo Para Os Caras O O O O O Tipo Ele Ficou Forte Ambil Né Ficou Para Até Alguns Ter Achado Ele Estranho Assim Porque Antes Ele Era Magão Esquelético Parecendo Fantasma E Tudo Mas É O Friagem É Um Dos Ágios Mais Ripado Bem Forte E Rápido Nas Outros Tipo Ele Aparentar Ser Mais Forte No Universo Não Um Ponto Bom Não Positivo É Né Então É Isso Né Galera Esse Foi o Vídeo Espero Você Tem Gostado Se Tchau Tchau